Mudanças no modelo de concessão das rodovias. O objetivo agora é atrair mais investimentos para o setor. As próximas licitações já vão ser com as novas regras. As empresas contratadas para administrar rodovias federais vão ficar 30 anos em vez de 25 à frente do negócio. Os financiamentos vão ser mais longos, 25 anos para pagar em vez de 20, e vão ter maior prazo de carência. Quem pegar o empréstimo começa a pagar depois de 5 anos. Antes eram 3 anos. A expectativa de crescimento médio do movimento nas estradas também foi revista e passou de 5% para 4% ao ano. Os recursos vão ser liberados pelo Banco do Brasil, pela Caixa e pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. O programa que permite que empresas privadas administrem rodovias federais começou em 1995. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, é responsável pela fiscalização dos 14 contratos de concessão em operação no Brasil, que somam 4.700 quilômetros de rodovias.